Esta é a história do dia da Rádio Observador. O julgamento de Manuel Pinho pode voltar para trás? Nós não estamos a fazer um prejuízo subjetivo sobre a senhora estar ou não em condições de poder efetuar o julgamento. O que estamos a dizer é que há um conjunto de indícios, de factos, que são referidos e que suscitam objetivamente dúvidas quanto à imparcialidade da senhora juíza. Magalhães e Silva é advogado da mulher de Manuel Pinho, Alexandra Pinho. O ex-ministro da Economia e a mulher são dois dos três erguidos do chamado caso EDP. Agora, foi levantada uma dúvida sobre a imparcialidade de uma das juízas que integram o coletivo. Que incidente é este e que impacto pode ter no julgamento deste caso que levou o Manuel Pinho à prisão domiciliária? Vou conversar com Luís Rosa, redator principal do Observador, jornalista que há muito acompanha a área da justiça e a criminalidade económico-financeira. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, Luís. Olá, Ricardo. Vamos começar por conhecer as duas principais personagens desta história. Quem são? Margarida Ramos Natário é juíza de direito e foi colocada no Juízo Central Criminal de Lisboa em 2021 por permuta efetuada com um colega. André Armando passou por diversas comarcas, nomeadamente Sintra, onde foi juíza no Tribunal de Instrução Local e Almada, onde esteve no Juízo de Instrução Criminal. O segundo personagem é António Miguel Natário de Rio Tinto, com 55 anos. É um antigo diretor do Grupo Espírito Santo, tendo tido responsabilidade de gestão em empresas como a EFTech Ventures, SGBT, e na Espírito Santo Informática, em 2014. Foi administrador do Novo Banco. E tudo isso é importante e relevante para esta história, mas já lá vamos. Queria perceber primeiro, ou que nos explicasses, como é que é atribuído um determinado julgamento, a um determinado processo, a um destes juízes. É um sorteio? Como é que isto funciona? Sim, houve sorteio. A juíza Margarida Ramos Natário faz parte do coletivo como juíza adjunta. A juíza perdedente chama-se Ana Paula Rosa. É da tua família, Luís Rosa? Não, não é da minha família e já agora acrescento que o juiz Ivo Rosa também não é da minha família. Porque se fosse, podias declarar aqui um impedimento qualquer. Havia um conflito de interesses e eu como jornalista não poderia escrever sobre a matéria. Então, já que falamos de conflito de interesses, aqui no cerne desta questão, desta história, está uma relação familiar. A magistrada judicial que está a julgar este caso foi casada com um senhor que trabalhou no BES. Ora, estamos a falar de um caso do universo BES e de um caso que envolve o saco azul do GES. Já vamos falar mais em promenor sobre isto. A juíza não poderia ter dito logo à partida, alto lá, eu fui casada com o senhor tal, se calhar é melhor eu não estar neste caso? Podia, claro. Todos os magistrados judiciais podem pedir escusa quando são sorteados para fazer parte de um coletivo de julgamento ou quando são sorteados para conduzir qualquer processo. É importante esclarecer que há três formas de afastar um juiz de um determinado processo. Primeiro, há a excusa, que parte do próprio magistrado judicial que entende que não tem condições de impartialidade para conduzir aquele processo. Há a recusa do juiz, que parte da defesa ou do Ministério Público ou do assistente. E há, finalmente, em terceiro lugar, o impedimento, que parte da lei e que o magistrado é obrigado a seguir. Por exemplo, se um familiar direto da juíza fosse um dos arguidos que estivesse a ser julgado, a juíza era obrigada a declarar-se impedida. A questão aqui é que tem de existir uma relação, é isso que a lei diz, é esse também o entendimento da relação de Lisboa e outros tribunais da relação, que tem de existir uma relação direta, atual e manifesta entre o magistrado judicial e uma pessoa que está a ser julgada. E aqui estamos a falar de ex-marido e ex-mulher. E que não está a ser julgado. Exatamente. Mas há aqui um pormenor importante. E para isso temos que ainda voltar aqui um pouco atrás, Luís Rosa. É importante relembrar qual é o essencial deste caso, o EDP, da situação particular do ex-ministro Manuel Pinho, porque isto tem influência em todo este imbróglio. Tem. E vamos recordar muito rapidamente. Manuel Pinho começou por ser investigado no chamado processo dos QMEC, EDP. Já agora, QMEC significa custos de manutenção de equilíbrio contratual, que é na prática os contratos de fornecimento elétrico, que são feitos entre o Estado e a EDP. Então, Manuel Pinho era suspeito de corrupção por ter alegadamente favorecido a EDP. Era suspeito de ter sido corrompido, por um lado, por Ricardo Salgado, presidente executivo do BES, ex-presidente executivo do BES, por outro lado, por António Mechia e João Mancineiro. Ora, as suspeitas relacionadas com Ricardo Salgado, ou seja, o dinheiro que Manuel Pinho recebeu do SACAZUL, agora pode ser recebeu, porque ele confirma que recebeu, recebeu do SACAZUL do Grupo Espírito Santo, que essa factualidade foi retirada do processo de EDP-QMEC e levou a uma acusação que foi dada em dezembro de 2022. Foi mais uma notícia exclusiva do Apo Travador sobre este processo, que nós acompanhamos de muito perto estes protestos desde há muitos anos. Ora, essa parte foi extraída, foi colocada à parte e foi feita uma acusação, que levou, foi ao de uma instituição criminal, e levou a uma pronúncia que está agora a ser julgada. No que diz respeito às suspeitas relacionadas com a EDP, ou seja, a alegada de suspeita de corrupção. Manuel Pinho, por parte de António Mechia e João Mancineiro, continuam a investigação. E o SACAZUL? A questão do SACAZUL é tão bem fácil de explicar, e sempre foi a prova mais forte do processo de CUNEC-EDP. Ou seja, o Apo Travador também revelou isso, inclusive em abril de 2018, foi quando o país foi surpreendido com uma notícia realmente extraordinária, que é um ministro da República, um ministro da República, recebeu todos os meses, enquanto foi ministro do governo de Sócrates, cerca de 15 mil euros de uma sociedade offshore chamada Espírito Santo Enterprises. E o Ministério Público relaciona esses pagamentos com alegados favorecimentos de Manuel Pinho em empresas do Grupo Espírito Santo. E, portanto, é ele que está a ser julgado neste momento. E o ex-marido da juíza também terá recebido dinheiro através do SACAZUL do GES? De acordo com o requerimento que foi apresentado por Ricardo T. Fernandes e por Manuel Magalhães de Silva, T. Fernandes defende Manuel Pinho, Magalhães de Silva defende a mulher de Manuel Pinho, também está a ser julgada, chama-se Alexandre Pinho. De acordo com os advogados de Manuel Pinho e Alexandre Pinho, sim, António Miguel Natário Rio Tinto, é assim que se chama o senhor, terá recebido 1.2 milhões de euros do mesmo SACAZUL do Grupo Espírito Santo, ou seja, através da sociedade do offshore Espírito Santo Enterprises. Porque era a prática comum dos altos quadros do Banco Espírito Santo? Era uma prática comum. Nós, aqui no Optoroso, fizemos várias investigações sobre isso. Tivemos acesso às contas bancárias da Espírito Santo Enterprises. Eu estive a ver isso em pormenor. E sim, era uma prática comum, institucionalizada, de que, aliás, o próprio Manuel Pinho já pôs nesse sentido também neste julgamento, de que os membros da família Espírito Santo, administradores do BES, administradores de outras empresas do Grupo Espírito Santo e diretor do Grupo Espírito Santo, num número muito alargado, recebiam, por baixo da mesa, digamos assim, um complemento salarial, através de uma conta bancária, que era aberta no Banco Privé, Espírito Santo, que era o Banco Suíço, do Grupo Espírito Santo. Ante esses valores, esse tal complemento salarial, não era declarado ao físico. Portanto, havia aqui uma prática institucionalizada de fuga ao físico. É importante referir que o observador, quando fez as suas notícias sobre o saco azul do Grupo Espírito Santo, não encontrou, porque muitas das contas estão em sociedades offshore que nós não conseguimos identificar, ou ter os pagamentos feitos pelo saco azul do Grupo Espírito Santo são feitos a outras offshore que nós não conseguimos identificar os titulares, é importante referir que nós não tivemos nenhuma referência, nenhuma prova de que António Miguel Natário Rio Tinto tenha recebido dinheiro do saco azul do Grupo Espírito Santo. Também não temos nenhuma evidência de que tenha promovido uma alegada fuga ao físico. Quem afirma, quem afirma que António Manuel Natário Rio Tinto recebeu do saco azul, são as defesas de Manoel Pinho e Alexandre Pinho. Já voltamos à conversa com o jornalista Luís Rosa. que consequências poderá ter esta situação neste caso que está agora em julgamento? Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular. Vladimir Vladimirovich Putin. Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um Espião no Kremlin é uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com a Luís Rosa, redator principal do Observador, um jornalista que há muito acompanha a criminalidade económica ou financeira. Luís, e agora? Dois advogados, neste caso de Manuel Pinho e da mulher, levantam dúvidas sobre a imparcialidade da juíza pegando nesta situação, no caso do ex-marido. É isso? Exatamente. E a juíza Margarida Ramos Natário teve uma reação em dois momentos. Num primeiro momento, começou por recusar, isto aqui soube-se através do Conselho Superior de Administratura, começou por recusar qualquer espécie de dúvida sobre a sua imparcialidade, porque é esse o objetivo desde o primeiro momento dos advogados, é colocar dúvidas de que a juíza não está em condições, não tem imparcialidade, e a juíza pela lei, para dirigir, não que ela não é juíza presidente, mas para fazer parte do coletivo dos juízes que está a julgar o caso, ora, Margarida Ramos Natário, como eu estava a dizer, garantiu através do Conselho Superior de Administratura que tinha estas garantias, cumpria estes requisitos reduzidos pela lei e que não estava em causa a sua imparcialidade. E porquê? Porque se tinha separado de António Miguel Natário Rio Tinto em 2014. Separado ou divorciado? Diversiado. Desculpa, ainda bem que me corrigiste. Nossa, estou a perguntar. Em 2014, diverteu-se em 2014 e, portanto, já foi há muito tempo, já foi há cerca de nove anos e, portanto, isso não coloca em causa o seu juízo imparcial. E num segundo momento, e esse segundo momento é esta segunda-feira, logo esta manhã, soupe-se, através da agência Lusa, de que Ricardo Tafrnandes e Manuel Magrini de Silva tinham entregue um segundo requerimento em que escrevem que o ex-marido da Juíza recebeu 1.2 milhões de euros do saco azul do grupo espiritante. E aí a Juíza teve uma reação diferente. Ou seja, continuou a dizer que continuam a ter todas as condições para continuar a julgar o caso, mas abriu ela própria um incidente de escusa. Ou seja, na prática, pediu ao Tribunal da Relação de Lisboa para que a Relação de Lisboa avalie as suas condições para continuar a julgar este caso. Portanto, a decisão passa agora então pelo Tribunal da Relação de Lisboa, não vai ao Conselho Superior da Mastratura, o Conselho que no fundo é perante a independência dos juízes, é o órgão que tem a tutela disciplinar dos juízes. Ora, está, essa a questão, é que o Conselho Superior da Mastratura é o órgão de gestão dos mestrados e é o órgão disciplinar também dos mestrados. Ora, esta questão é uma questão jurisdicional, ou seja, é uma questão que tem que ser decidida pelos tribunais. O Conselho Superior da Mastratura não se pode pôr acima dos tribunais, não pode e isso é legal. Então, terá que ser o Tribunal da Relação de Lisboa que terá de avaliar esta questão. Onde é que o Conselho Superior da Mastratura podia eventualmente intervir? Eu tenho dúvidas, muitas dúvidas que isso venha a acontecer. Teria que, daqui a uns tempos, vamos supor que se supõe, vamos supor que se indicia de que a juíza, afinal, teve uma relação muito mais direta com a gestão do Grupo Espírito Santo do que se pode pensar à partida. Aí pode haver eventualmente um problema disciplinar, até porque a juíza podia se declarar impudida se calhar logo desde o início. Mas isso é uma questão disciplinar que eu não me parece que está em cima da mesa e essa questão disciplinar, essa sim é que é da competência do Conselho Superior da Mastratura. Mas Luís, a grande pergunta aqui e é a pergunta que também levantam os advogados que têm missão de defender os seus clientes, neste caso, os arguidos, é se em algum ponto da vida esta magistrada, esta juíza, beneficiou do tal saco azul do gés? Essa é a grande dúvida e eu acho que aqui nós também temos que ter, enquanto jornalista, temos que encarar o assunto também com muita autoridade. Claro. O objetivo dos advogados é assecurar a defesa dos seus clientes e fazem tudo o que estiver ao seu alcance para, obviamente, colocar uma dúvida até sob a prova que pode existir contra os seus clientes. É essa a missão deles, não é? É a missão deles, como é óbvio. E neste caso, é colocar a dúvida, é colocar mais um obstáculo no andamento do processo. Mais um empecilho, não é? Mais um empecilho. Portanto, tendo isso presente, eu não vou criar aqui nenhuma espécie de suspeita sobre as visões. Como é óbvio, como é óbvio. Estamos a falar das dúvidas que são levantadas, não é? Nós não estamos aqui a criar nenhuma suspeita sobre a juíza. Não há nenhum indício de que a juíza Margarida Ramos Natário tenha recebido algum dinheiro do Grupo Espírito Santo. Quando eu digo dinheiro, é no sentido do saco azul do Grupo Espírito Santo. Não há nenhuma questão nesse sentido. E é um enfatizo que, e aqui classifico mesmo como insinuação, há aqui uma insinuação da parte da defesa de que, que é uma insinuação grave, de que a juíza divorciou-se de António Ramos Natário em 2014, que é o ano em que o Banco Espírito Santo caiu, dividiu o património. Há aqui uma insinuação de que foi um divórcio à medida, digamos assim, e que continuaram a viver em união de facto. Portanto, diferenciaram, dividiram o património, uma insinuação de que, se calhar, foi para proteger melhor o património e continuaram a viver a união de facto. Eu enfatizo bem, não há aqui nenhum indício de que a juíza recebeu algum dinheiro ilícito. Enfatizo também que quem recebeu o dinheiro do saco do grupo Espírito Santo, tendo em conta a prática institucionalizada de fraude fiscal que existia, é de facto, há aqui, pode ter uma suspeita dessa matéria. Agora, Ramos Natário não é, também não foi acusado no processo do universo Espírito Santo. não é erguido. Não é erguido que eu saiba que eu, neste momento, não tenha essa informação ou que tenha recebido ou que seja acusado de algum crime de fraude fiscal. Não tem nada essa informação e isso não está evidenciado. Nem sequer a defesa o afirma. Agora, há aqui uma pergunta. Há uma pergunta que a defesa quer que se coloque e, acima de tudo, quer que se coloque a dúvida. Porque, agora, há advogados que defendem que é importante vermos além da letra da lei. A letra da lei fala de uma relação direta, atual e manifesta entre a juíza e alguém que está a ser julgado neste contexto. Ora, de facto, é um ex-marido. Diferente há nove anos. Não há aqui nenhuma relação atual. E também não há nenhuma relação manifesta. E a vida não para, não é? O homem vive no Dubai neste momento. Claro. E ele nem sequer é erguido no processo. Não está a ser julgado. Bem, agora, há quem defenda, há quem defenda que o espírito da lei é que os juízes têm que assegurar e têm que garantir a aparência da imparcialidade. Portanto, se quisermos ir para esse conceito mais lato, mais aberto, pois, de facto, a partir do momento em que o marido recebeu do saco azul do gés, a partir do momento em que o saco azul do gés é um elemento central do que está a ser julgado, existe uma dúvida sobre o seu juízo, mesmo sem saber ter acesso indireto a algum fundo do saco azul do gés, porque o marido se calhar pode ter pago contas com aqueles fundos. Pode ter pago umas férias. Pode ter pago umas férias, pode ter pago qualquer coisa. Bem, aí, já há aqui uma dúvida que tem que ser bem esclarecida pelo Tribunal de Relação de Lisboa, parece-me. E, enquanto essa dúvida paira, enquanto este processo é decidido e não é decidido, o julgamento que tem Manuel Pinho entre os arguidos para ou não? Essa é uma questão muito importante. Esta segunda-feira não parou, portanto, a juíza falou no início do julgamento, como a nossa colega que acompanha o caso, a Rita Pereira Carvalho, noticiou, o julgamento não parou, a Alexandra Pinho, a mulher de Manuel Pinho, foi interrogada no julgamento e, pelo que eu julgo saber, se não estiver, a juíza esteve presente. Agora, o que é que se tem que decidir? Mas atenção que a juíza também anunciou que ia apresentar um incidente de escusa, ainda não tinha apresentado naquele momento, ia apresentar no final do dia. A partir do momento em que ela apresente formalmente esse incidente de escusa, o Tribunal, nomeadamente a juíza presidente, tem de decidir uma coisa, que é o julgamento se fica suspenso ou não fica suspenso. Porque o Tribunal de Relação de Lisboa tem, em muitas decisões não há prazos para dar a decisão, mas, neste caso, tem 30 dias para dar esta decisão. E, portanto, em teoria, o julgamento deve ser suspenso ou pode ficar suspenso durante o tempo que a Relação de Lisboa demorar a dar esta decisão e depois veremos qual será a decisão. Se a decisão for não, a senhora juíza tem todas as condições para continuar a julgar este caso, o julgamento continua. E se a decisão for a outra? Se a decisão for a outra, colocas aqui um problema que é, em primeiro lugar, a juíza tem de ser substituída. Será substituída por um novo juízo e depois terá que ser avaliado o seguinte, que é, o julgamento é anulado ou não é anulado? Ou seja, volta a estacar zero ou não? O que implicaria que o Manuel Pinto teria que repetir o seu interrogatório, depois teriam que ser chamados outros senhores que já foram ouvidas também, talvez foram ouvidas quatro ou cinco, nomeadamente José Maria Liciardi, no final da semana passada, e, portanto, o julgamento voltava a estacar zero. Mas há quem considere que, tendo em conta que o julgamento está a ser gravado, que há gravações de que o juiz que entra a seguir pode ouvir essas gravações. Isto porquê? Porque ela impõe que os três juízes têm de ouvir as provas e têm de avaliar as provas com o mesmo ponto de partida. E, portanto, o juiz que entraria, nesse contexto e nessa hipótese, é só uma hipótese, os filhos... Claro, estamos a falar de hipóteses. Estamos a falar de hipóteses neste momento. Se a juíza Margarida Ramos Natária fosse substituída, o novo juiz que entrasse, ele tem de ficar a par da prova que foi produzida no início do julgamento. Será que terá que ouvir só e apenas as gravações ou teremos que repetir as diligências? Sabemos que os juízes... É a dúvida que o tribunal trata de esclarecer. Sabemos que os juízes gostam e preferem olhar nos olhos das testemunhas e dos arruídos, não é? Sim, avaliar o comportamento corporal, como é que disseram, como é que não disseram, etc. Mas há aqui estas duas visões e veremos o que é que vai acontecer. Agora, também te digo, Ricardo, no campo das probabilidades, vale o que vale, obviamente, estamos a falar só de probabilidades, não me parece provável que o tribunal da redução de Lisboa declare que as juízes não têm condições de imparcialidade. E porquê, Luís? Porque não há uma relação direta, atual e manifesta a um arruído do processo que esteja a ser julgado. Obrigado, Luís. Obrigado, Ricardo. Luís Rosa é redator principal do Observador, é um jornalista, especialista em justiça, sobretudo na área da criminalidade económica ou financeira que há anos que acompanha. Esta foi a História do Dia e se gosta da História do Dia, por favor, siga este podcast. É muito simples, basta clicar em Seguir no site do Observador ou na aplicação que habitualmente utiliza, como Spotify ou Apple Podcast. Para nós, é uma grande ajuda e como nada, bato, passa a palavra, partilhe este ou outro entre os mais de 400 episódios da História do Dia com um amigo ou um familiar. Está mesmo a dar-nos uma grande ajuda se o fizer. O som que ouvimos no início foi registado pela RTP. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Transcrição e Legendas